E salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galera? Tranquilos, são as marotas, rapaziada, espero que vocês estejam muito bem Porque estamos aqui para o segundo episódio da nossa série de Mais Summer Car, rapaziada É galera, e hoje eu não sei o que vai fazer, quem vai falar o que eu vou fazer vai ser o Maicon que tá aqui comigo Dá um salve pra rapaziada aí, Maicon Fala galera, Maiconsoft na área, tamo junto hein mano, vamos zoar o barraco aqui Hoje nós vamos montar a suspensão do gale daquele modelo e se cair, não é culpa minha não O bagulho vai ser louco, dá um salve pra rapaziada aí também Gui E aí molecada, belezinha? Dropa o like aí, brad Então rapaziada, tamo aqui com o Mike e com o Gui, eles vão me ajudar, eles vão tá tipo assim, nesses primeiros episódios aí Os caras vão tá me dando uma força aí até eu pegar a manha do jogo que eu não sei de nada desse jogo ainda Então mano, o que eu tenho que fazer aqui agora? E hoje nós vamos montar a suspensão, tá ligado rapaziada? Então mano, aguardem aí que o bagulho vai ser louco Fala aí quem é que vai ser, Maicon, o que a gente tem que fazer aqui no bagulho? Como é que funciona aqui o corre? Mano, ô Gui Oi Moiou, moiou Moiou A parte da suspensão tá na garagem do lado esquerdo É um quadradinho que tem aqui né, um quadrado né, um bagulho em quadrado O quadrado é a primeira parte que você tem que botar, ela vai no motor, é o bar do motor Ah tá, pera aí, e tipo assim, como é que eu levanto o carro? Tem uma cara do lado Não precisa? Não precisa levantar pra colocar esse aqui? Tem um trator, tem um trator lá perto do caminhão Pega o trator e levanta o carro, tá ligado? É mais fácil né Gui? É Ó, eu consegui, eu consegui colocar o bagulho embaixo Eu monto esse carro inteiro sem alisar o trator Quer dizer, só quando for colocar o escapamento né Tá, e como que eu... Que eu coloco agora o... O bag no... Ó, tem quatro parafusos pra você apertar desse negócio que você colocou aí Tá, não, eu já consegui colocar Agora o parafuso é essa maletinha preta aqui né É Tá, deixa eu ver, vamos lá então Beleza, vamos colocar o maletinho em cima aqui Opa, pera aí, aí Vou abrir ela só apertar F O telefone tá tocando, deixa eu ver quem tá ligando aqui Pera aí Por que você tá me ligando na hora dessa hein? Gostoso é atender o telefone enquanto tá chovendo Por quê? Vai descer um hi-fi no seu ouvido O cara tá falando que comprou um monte de coisa e tem que mandar pra ele em algum momento Tá tomando socorro Mandei dormir Tá, pronto, e agora? Agora Guilherme, como é que faz pra abrir esse trem aqui, véi? Aperta Cê já apertou o 2? Abri, 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 abri Aperta o Qual que é a chave? Já tô com a ferramenta na mão Ah, qual que é a chave? Não lembro não Putz Vai pegando todas A chave já apertou Oh meu Deus, agora fodeu hein Pera aí, deixa eu ver Ah, isso aí não tem como saber não, véi Vocês tem que saber, vocês jogam o bagulho pra fazer 30 anos, não sabe? Já faz 30 anos que eu não jogo isso aí Vamos falar a verdade, viu galera? Olha aí, ó, tá vendo, ó? Olha só Eu Eu tenho O Maiko tem um canal só de Magister Mercari praticamente e não sabe, ó O que cê fala pro cara desse? Ô mano, é porque tipo assim, é muita peça, tem coisa que cê decora de tanto cê trocar, tá ligado? Mas a suspensão eu fiz uma vez só, mano É que cê é um cara que cê não... cê não... não agride muito o seu carro, né Maiko? É, eu não agrido muito o meu carro não Ah, pronto, ficou verdinho aqui, é só girar o mouse agora, né? É, mouse não, scroll É, tá E pô, agora tem uns ali que não dá pra ver não, véi Tem quatro parafusos, dois na frente e dois atrás Esses outros eu tenho que entrar dentro, vou pular dentro do motor aqui pra... É, pule abaixo Pronto, é, malado Achei o outro, peraí Aê Mano, o cara que não sabe jogar isso aqui, o cara tá fudido, véi O cara que não... não conhecia ninguém que sabe jogar isso aqui Tem que ter um vídeo Não, não consegue montar o carro, véi Bom, beleza, já montei essa parte, e agora? O que que nós faz? Tá vendo que tem uns bagulho que parecem uns cotovelos? Os cotovelos? Para a garagem Cotovelos, sei, 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 sei Isso aí vai preso aí no... nesse quadrado Que tem uns bagulho redondo na ponta? Esses que tem um redondo, se não me engano, ele vai atrás E esses que tem... Os que parecem um V vai na frente Ah, o que parecem um V, ele tem três ponta, né? É, ele vai na frente Tá, como é que eu guardo agora a chave? Meu Deus, peraí Aperta, é, um e dois, pá Aperta Tá bom Gardei Deixa eu fechar aqui a caixinha, guardar lá Ah não, vou deixar ela aqui mesmo que eu vou usar ela mais, né? É de cima do carro Deixa eu pegar aqui Esse daqui vai ali também, Gui? Esse Vzinho? O wishbone? É o wishbone que chama É, acho que é Onde que liga esse negócio? Onde que liga que você tem aqui? Vê o lado que ele é, tem o lado esquerdo e o lado direito Tem front e left É, já falou, front e left, você vai no left e o outro você vai no outro lado, no frente Acho que não é aqui que eu monta essa porra aqui não, hein? Peraí É na lateral, aí, do lado Será que eu tô montando o negócio certo? Eu recomendo você assistir um vídeo antes dos caras montando, porque você vai apanhar muito pra montar isso aí Meu Deus, mano, bagulho é muito difícil, galera Ah, já achei já, pronto, já sei Ó, uma dica, se você não apertar todos esses parafusos que você largou aí, quando você colocar mais peças ele vai desmontar inteiro Não, apertei todos os parafusos, ó Os quatro? É, sim, mas não tá tanto pra colocar o bagulho aqui agora, tá falando que não é daqui Ah, agora deu, deu, deu pra colocar, coloquei Então aperte o parafuso desse também, senão na hora que você colocar do outro lado ele pode soltar esse daí É, bom, calma Solta não O pneu é duro, rapaz, o pneu trabalha de um jeito top Tá, tamo montando a suspensão do carro aqui, rapaziada Mano, é da hora demais esse jogo, gostei, Gui, do jogo, peraí Ah, tá, vamo lá Beleza, montei, agora vamo apertar os parafusos, qual será que é? Deixa eu ver se é esse daqui que já tá na minha mão Esse jogo só tá um porém, se você morrer, acabou Ah, é o mesmo É, é mesmo, Gui? É Acabou morrer? Morrer já era, zerou o jogo Eu quase, eu quase que eu botei a minha van em órbita no último episódio No primeiro que eu fui com o Maicon Você foi no mercado? Eu fui no mercadinho comprar as coisas com o Maicon Tá, beleza Vamo lá Tá Beleza Apertamos Tá, e agora, Gui? Você tem dois monitores? Não, tem um só E agora, Gui? Como é que faz? Tô lembrando que peça que tem agora Por quê? O que que você vai fazer, Maicon? Aqui, ó Olha só, você colocou o quadrado, né? Parafusou os quatro lados Coloquei o quadrado e parafusei os quatro lados E coloquei os outros negócios que o Gui acabou de falar aí Você já parafusou? É o wishbone, né? É, o wishbone, sim Já parafusei Já parafusou ele? Já 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 está todo parafusado Agora você vai buscar o Spingler FL e o Spingler FR Spingler Coil Spring 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 Steering Spindle Ah, tá, beleza Achei aqui É os discos Só que agora tem que levantar o carro, velho Não, dá para colocar assim o carro levantado É dar um pulinho, tio, só É E como que eu vou pôr esse negócio aqui, velho? Só se chegou um Vzinho aí você encaixa É difícil, mano Será que eu estou colocando no lugar certo? FL é Front Left É É Ae, consegui Ai, caralho Ae, encaixou Logo Vai encaixar o outro Vai encaixar o outro lá Pera aí, vamos lá Ah, beleza Agora vamos montar aqui o outro lado Pera aí Ai, caralho Beleza Vamos montar aqui agora esse lado aqui, né? Opa, pera aí Ae, montei Agora tem que parafusar também Parafuso Tem um parafuso cada lado Eu não sei onde fica o parafuso desse Ele fica Praticamente Do lado de dentro, né? É Putz Onde você encaixou, sabe? Ele fica o parafuso onde você encaixou Ah, apareceu um... Uma barrinha É outra... É outra... É outra chave aqui Não é a mesma chave que eu tava Ai, pera aí O que irrita nesse jogo aqui é o... Às vezes você não consegue pegar os bagulhos, sabe? Dá uma raiva Você já tá tudo acostumado já Pronto Pronto Abrir Vamos ver qual chave vai funcionar aqui Vamos lá, beleza Não funcionou Deu certo Não, deu certo também Vamos ver qual vai funcionar Vamos ver qual vai funcionar, hein galera Que bagulho é louco, hein? É difícil aqui achar a chave certa Achei, achei a chave certa Quase, hein? Quase que não vai Pera aí, calma Apertar o parafuso Apertamos um... É só um parafuso, né, Maicon? É, só um Agora apertamos o outro Beleza, ele vai de baixo pra cima, Maicon Eu tive que abrir o meu aqui pra te ensinar a montar Tá, pronto, aí E agora? Agora você pega os Strut FL e o Strut FR Strut O que que é isso, Strut? Dá uma suspensão Strut 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 FL e Strut Beleza, achei Mano, bora levantar esse carro aqui, né? Dar um trabalho do caralho desse jeito aqui Não, até agora não precisa não Daqui a pouco você vai precisar Como que ele monta isso aqui agora? Coloca aí, até chegar o Vzinho Você sabe onde fica a suspensão, sabe? Eu sei, ué Não, tá tirando também, né? É só você bagunçando aí Ah, montei Bom, montei o Strut Deixa eu montar o outro São três parafusos embaixo e um em cima É, eu já vi aqui o lugar Tá, pera aí, deixa eu montar a parte aqui Ó, difícil montar isso aqui as vezes, hein, mano? Vai dar um trabalhinho Oi? Não, essa parte mais fácil? Tem parte mais difícil que isso aqui ainda? Ah, você vai ver o motor Que é peça por peça Tá, subiu aqui o carro A frente dele já deu uma erguida já, mano Isso, já parafuso os dois lados Já parafusou? Eu vou ver aqui nem se é onde fica os parafusos Eu parafuso embaixo Ah, já vi Já vi onde fica Não tá funcionando Deixa eu ver qual que é a chave aqui Você sabe qual que é a chave, Maiko? Aí você me apertou, mano Achei já Eu só tô olhando as peças aqui Não, já achei, já achei a chave já, já achei O gato tá parecendo uma droga, fica perguntando as bagunças Não, aí ó... Vocês se manjam do jogo, eu não sei, aí Aí... Você já parafusou os três lá de cima Tô parafusando... Tô parafusando... Parafusando... Tô parafusando os dois de baixo primeiro É dois em baixo só, né? Não, o em baixo é um só Nossa, é quatro parafusos em baixo? Fica atrás da roda? É, quatro em baixo, Maiko Ó, não parafuso do meio, hein? Não, você tá parafusando outra coisa então, meu irmão Você não tá parafusando o Strut não Pera aí Pronto, ah tá, agora os parafusos de cima ficam onde? Achei Ah, o de cima não quer parafusar não, véi É outra chave, será? Outra chave Como é que faz aqui? Ah, achei, véi Tem um bagulho aqui que ele olha atrás do bagulho aqui, ó Ajuda pra caralho isso aqui Tipo assim, você não tá enxergando, você aperte isso daqui, ó Tem um botão de zoom É, dá um zoom Pronto, deixa eu parafusar o outro lado primeiro Porque aí eu já acho a chave e já parafuso As partes que não tem que parar, que tem que ser parafusado, tá ligado? Da hora esse jogo aqui, mano É bem, é igualzinho na vida real mesmo, cara É Que foda, né? Sabia que era tão simulado assim não o bagulho? Tá, agora vamos parafusar o outro lado, beleza Você vai ir gemendo na hora de apertar os parafusos do motor Por quê? Dá muito trabalho? Puta se dá Tá, tô O de cima agora, tô apertando o de cima agora, ô Maicon Tá apertando os dois, os três de cima? É, os três de cima Tá, apertei os três de cima Embaixo tinha quatro parafusos pra mim, Maicon Em cima três Não, mas os quatro Não, esses quatro aí você pode desenroscar, que não é para você enroscar agora É? É o da suspensão Onde você encaixou a suspensão tem um Onde eu encaixei a suspensão tem um? Tem Ah tá, Maicon Pera aí, calma Toda vez que eu mandar pra você, que eu falar com você uma peça Você vai Você vai parafusar, você vai rodear ela pra parafusar o que tá nela Entendeu? Não o que tá em outra Não, eu parafusei ó, a suspensão da peça que tá nela, eu parafusei ela na parte de baixo e ela na parte de cima Tá ligado? Ela tem quatro parafusos em baixo e três em cima Não, é três em cima e quatro embaixo pra mim Tá, então vamos ver Às vezes é por causa da atualização, Maicon, mudou alguma coisa? Vai saber Você tá apertando peça que depois não vai encaixar a outra, você vai ver Tá, beleza Eu vou, depois dos parafusos Pô, agora você pega o disco Coloca o disco O disco? Tá bom, vamos lá Ah, já sei, pera aí Disco de break, esse aqui é disco e break? Isso Isso Você vai pegar os dois e colocar um do lado do outro lá Vamos lá, aí, coloquei um Vou pegar o outro Cadê os parafusos isso aqui? É trás, se não me engano Não, não tem Aí, pronto, coloquei o... Ah, é um parafuso no meio, só um grandão Não, tem que ser uma... Acho que uma chave grande, né? Vamos ver aqui Vamos lá, não é, não deu Vamos lá Aí, essa aqui deu Isso, parafuso os dois Parafusando aqui Beleza E agora, Maicon? As rodas da frente As rodas da frente já, vou colocar? Beleza Depois dos dois aí, a roda da frente Como a gente sabe qual que roda é qual? Tem? Tem R e R é de trás, né? R e R F e L F e L e F e R Ah, deixa eu botar as rodas aqui Ah, F é a front e o R é o rear É a parte de trás Mas já estou colocando tudo lá para fora as rodas, tá ligado? Para a hora que for montar Oh, depois dá para colocar uns bagulho mais novo no carro e tal? Porque tudo vem essas peças aqui, né? Dá para trocar tudo Dá? Dá Dá da hora Tá, vamos montar uma roda Steel, FR Uhum Vamos lá FR, FR Não quis montar aqui Ai, que da hora Deixa eu montar do outro lado lá Muito louco, hein? Da hora do carro que você monta o bagulho e nem do nada, tá ligado? Não tem nem do nada, não tinha nada Só o... O suco do pirulito mesmo, do lixo Depois da montar a suspensão e vamos arrastar ele para dentro? Não, agora é não Tá, beleza, agora é só parafusar as rodas, né, Michael? Deixa eu tomar uma cerveja ali que eu estou com sede para carai, espera aí Vai lá Tomar uma aqui, né, mano? Tomar uma daquele modelo, né, Michael? Daquele jeito Tem que tomar, mano É mó calorzão, né, tio? Acho que eu vou tomar uma hoje também Já tomei duas já, só para ficar no modelo Tá Eu vou montar o carro daquele jeito Pronto, já vamos lá Tá Cadê? Tá meio torto Ele tá meio torto Tomei duas cervejas e já ficou meio embriagado, hein? Vamos lá O que enche o saco às vezes nesse jogo aqui é esse bagulho de ficar rosqueando o parafuso, hein, bicho? Mas é, ué, foi para saber que você tá dirigindo um carro que você mexeu o parafuso pro parafuso É, isso que é legal, né, velho? Da hora Vamos lá Agora tá foda aqui, porque eu não tô conseguindo mirar no negócio, tanto que ele tá tremendo aqui Você não tomou a branquinha Toma a água, mano, mexe com isso para montar o carro Tomar a branquinha da BO Você nem monta esse carro, Michael Ó, pronto, e agora, Michael? Agora você vai pegar o Trail Army RL e o Trail Army RR Trail Army Trail Army Trail Army, Trail Army Trail Army Trail Army, Trail Army, Trail Army, Trail Army, Achei Você vai colocar eles lá na parte de trás Suspensão traseira, isso aí E como que monta esse aqui atrás? Não faço a mínima ideia Você vai colocar aí até você ver que deu um V Faz o seguinte, coloca o macaco atrás do carro, na parte do porta-malas e levanta ele que você vai precisar E como que mexe esse macaco aqui, Michael? Aí fodeu Eu não sei mexer ele Eu descobri depois da meia hora Eu descobri depois da meia hora Nossa, véi Você perto é nas lateralzinhas dele Faz o seguinte, mano, vai lá pega o trator e levanta o carro Onde fica esse trator aí? Fica lá perto do caminhão No celeirozinho Perto do caminhão? Tem que ir com a vãzinha lá, né? Não, não, vai ali perto, do lado da sua casa Ah, vamo lá pegar o... Vamo lá, né galera, buscar o trator, né? Aí o que o trator faz? Como que o trator levanta o carro? Ele tem uma pá na frente Ah, aí você pega e levanta o carro tipo, mas levanta mesmo, bonitão Levanta, tira ele do chão Nossa, que louco, véi Que da hora Eu tô vindo aqui, mano Tá batendo a ventania, acho que vai chover, mano Ele fica do lado do caminhão? Fica Esse caminhão é nosso também É, tudo nosso Esse aí é um rola-bosta Por que rola-bosta? O que que tem nele? Ele é um caminhão de... É, o trabalho do cara é cata-bosta? É Ah, que bosta, não quero cata-bosta Esse aí é o famoso chupa-bosta, chupa-tronça É o caminhão chupa-tronça Ele enfia a mangueira na privada, na... Como é que é o nome? Na caixa de gordura E chupa o tronça Ah, entendi, que legal, hein Chupa o tronça dos outros É... Onde que liga essa porra aqui agora? Ah, tá, peraí Ignition Vai, liga a buceta Pronto, onde que é o handbrake dele aqui? Perto, perto da porta aí, lado esquerdo Yogi, que foi na... Ele tem marcha? Isso aqui ou não? Tem Ele é que nem o caminhão pra dirigir Ele tem caixa alta e caixa baixa Tô indo pra casa Ele só tem três marchas, bicho Não, aperta o... se não me engano é o R Pra mudar caixa alta e caixa baixa Ah, vou devagarzinho com ele assim mesmo Ele tá... ele tá estudando uns estralos, sabe? E como faz agora, Michael? Eu boto a pá dele embaixo do carro Atrás, né? Não, coloca do lado mesmo No meio do carro No meio do carro? Peraí, deixa eu descer dele aqui então, calma Vamo lá, peraí Tá, vamo lá Que loucura, tem que tirar a vanzinha daqui A vanzinha tá bem na frente Trabar, hein? Tá dando trabalho esse carro, hein, véi Vamo lá, vamo ligar Isso aqui demora pra ligar, hein? Tomar Três dias pra ligar, ó Tentar ligar ela dando uma aceleradinha Opa, não... Não tirei o handbrake Deixei até a porta aberta dessa porra aqui Deixa eu dar ignition aqui, dar um toque Pronto Vamo lá, então Vamo lá, Michael Agora, é... Nós botamos o trator do lado aqui? Isso Beleza Deixa eu subir nele aqui de novo Mais uma vez subindo no carro No trator Ai, meu dejo Esse trator é difícil entrar dentro do trator, hein, mano Nossa senhora, véi Três dias pra entrar nele Isso aqui é uma coisa que os caras tem que arrumar nas atualizações deles aí, véi Nada, mó fácil Fácil nada, velho Ô, cê vai ver depois no vídeo Coé Madruga, tamo gravando Vamo lá É... Tá Vamo lá, peraí Pronto, ligou Agora eu vou e boto ele do lado do caminhão, sapá, aqui Caminhão é o lugar do carro Vamo lá, então Vamo lá, então Cê vai ter que pegar a alavanca aí Já colocou É essa hand throttle aqui? Aí eu não sei, mano Aí cê me pegou Não, não é a alavanca que tá no... Ah, já tá levantando, já Tá levantando É que tem uma alavanca que cê mantém o trator acelerado, tá ligado? Ah, mas ela levantou o carro, mano De um jeito maior que o escroto, véi Não, o carro levanta certinho Se cê pegar nele certinho Senão ele vai tombar o carro É isso que aconteceu Peraí Peraí Peraí, tô perdidão aqui Calma, calma Tá Range selector Que que é isso aqui? Como que abaixa essa porra aqui? No mesmo lugar onde é que cê subiu Ah, vou abaixar no máximo e pegar o carro certinho Ah, agora sim, Gui Agora vai levantar o carro Agora levantou Ah, não levantou não, Gui Pega direito o carro, então Ah, foda-se, eu vou montar o carro desse jeito mesmo, cara Peraí Ó o trabalho do caralho isso aqui Peraí Ai, Jesus Aí, ó Peguei o carro no meio certinho, ó Tô gravando Peguei o carro no meio certinho, ó Olha o que aconteceu Imagina o posteiro que não deve estar isso aí Nossa, cês vai ver, véi Cês vai ver o que aconteceu Cês vai ver a... 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 a thumb que eu vou fazer disso daqui Eu quero entender de que lado que eu vou montar esse negócio aqui Mas bom, rapaziada Galera, é, esse foi esse vídeo aqui, mano Foi montando a suspensão do carro aí Agora falta só montar a suspensão traseira, né Vai faltar nesse vídeo, né, mano Vamos montar a suspensão traseira no próximo vídeo E, velho Deixa do like aí pra fortalecer O canal do Gui e do Maiko vai tá na descrição aí, tá? E começou a chover também, mano Ficar montando o carro na chuva nem rola Beleza, galera? Mano, quer deixar um salve pra rapaziada aí, Maiko? Salve, salve, rapaziada Não esquece aí de deixar aquele like e se inscrever no canal daquele modelo, hein Quer deixar um salve pra galera aqui? Dropa o like aí, molecada Só vamos, é nóis Rapaziada, tamo junto Fiquem com Deus, é nóis E até a próxima, valeu, hein